E aí, amigos do canal, alguém quer ganhar essa tela aqui de graça? Olha o javalizão aí! É só comentar lá no vídeo, sorteio tela javali. Comenta lá, eu vou enviar pra você, sem custo, pra qualquer lugar do Brasil. E aí, o que você acha? Quer ter essa tela na sua casa? Participa lá, comenta, sorteio tela javali. E eu vou enviar de graça pra você, quando eu chegar a 1.250 inscritos, e olha que eu já tô chegando lá. Valeu!